Vem a equipe do Guna, bola tocada, aí o Jean-Pierre fez o lançamento, a bola chega ali na esquerda, aí o Diogo Barbosa parou, aprendeu, fez a tabela, quase que ali se enroscou toda, a bola voltou, olha o levantamento, o toque de cabeça! Gol do Grêmio, Diego Souza abriu para cá, 1x0! Gol do Grêmio, a jogada foi feita, a jogada começa ali com o Diogo Barbosa, ele se enroscou, a bola espirrou, sobrou ali para o Pepe, ele fez o lançamento, a bola chegada ali no Diego Souza, ele escora de cabeça, ele manda para o fundo do gol, 100 chances para o goleiro, para a boca para a cara, 1 para o Grêmio, 0 para o Cuiabá! Tenta a equipe do Grêmio, a bola lançada lá na frente, na velocidade do Pepe, Pepe na velocidade, boa bola do Pepe lá na frente, para Diego Souza vai marcar, vai pintar! Gol do Imortal! Para ampliar a vantagem no placar, de novo o Diego Souza, de novo na assistência de Pepe, dessa vez essa bola em profundidade, numa arrancada de contra-ataque a mil, Pepe rolou, Diego Souza recebeu! Chegou na cara do gol, bateu de pé direito, para estufar a rede do Cuiabá, para fazer 2 para o Grêmio, 0 para a equipe do Mato Grosso!